Você acha que aí tem algum que se equivale ao Dourado, seu grande rival, no BBB10? De certeza, a Sônia fala isso. É verdade, eu só soube mesmo que a gente era rival quando acabou o Big Brother. Quando acabou, né? Porque eu sou lento, Sônia. Eu cumprimento todo mundo, eu falo com todo mundo, eu moro no mesmo lugar, eu vou no mesmo açougue, eu vou no mesmo mercado. Então eu não me ligava com o Dourado, era tão meu inimigo. Depois que eu saí, eu comecei a perceber, né? Da casa, tiveram momentos que vocês se ajudavam, né? Sim, ele me ajudava muito, eu fazia café, ele tava lá jogado, eu feguecia o café pra ele, eu almoçava. Eu não conseguia abrir o forno, ele me ajudava. Ah, essa cena é maravilhosa. Combi o bolo. Tava todo mundo dormindo e o Dicenza tava trabalhando. Tava lá, trabalhando, cozinhando. Depois ele me descascava por trás e o fofoqueiro era eu. Com certeza. Você acredita? Vocês já se encontraram depois? Nunca se vivem, nunca mais. Eu sou amigo de outros ex-BBBs, de outras edições. A gente nunca se encontrou. Já aconteceu, Sônia? Eu fui fazer show em Campo Grande e ele passou por mim, assim. E eu falei, a gente conhece o cheiro da mexerica, né? E do bofe também. Conheça esse bofe? Ele entrou no avião. Ele passou por mim. Ele não te viu? Não me viu. Meu amigo falou, gente, ele teve um jogo ontem, teve uma luta ontem. O coube é terrível, né? Ele teve uma luta ontem, perdeu. Claro. Falei, olha que gente danada. Eu tô danada, realmente. Mas ficou alguma vontade de falar alguma coisa com ele depois de tudo que você viu pelas suas costas? Fiquei com vontade. Porque não fica com cerimônia, não. Você pode falar agora. Fiquei com vontade, sim. Entra-te, César! Entra, César! Entra, César! Fiquei com vontade. Mas 12 anos depois, ele foi nas redes sociais e tentou se explicar que demorou um pouco. Ele entendeu o que era sofrer preconceito. Sim, sim. Porque o hétero não sofre preconceito por ser hétero. E ele voltou e se consagrou campeão, né? Chegou e virou campeão. Mas posso contar? Você se voltasse e seria campeão também? Ah, eu acho que eu seria, Boninho. Pelo amor de Deus, vamos dar um gás aí nesse jogo. Ah, meu Deus do céu!